muito bom, muito bem Nicolas eu acho uma coisa engraçada assim pulando totalmente de assunto mas o que poderia ser dito e a gente não falou quando a gente fala de capital, games e principalmente suporte eletrônico quando a gente pensa na forma como isso vai ser organizado, a gente já parte o ponto de partida é esse jogo tem um dono e a gente quer fazer uma competição sobre ele então você já começa com o capital exercendo um papel muito grande a noção moderna de propriedade principalmente tendo uma função e uma tendo uma influência muito grande e não é só no esporte eletrônico não a gente vai ter outros esportes que não são eletrônicos que vão também partir dessa premissa por exemplo, o crossfit o Ironman o triatlon Ironman que são também métodos de jogo são jogos a forma de competir que são patenteados que você também tem uma propriedade e tudo mais e quando a gente começa a partir desse princípio a gente começa a olhar com que a proteção dos direitos humanos e a proteção dos direitos fundamentais passa a ter uma importância maior porque já existe tanta concentração de poder político e econômico no mercado onde o jogo já nasce com dono onde toda organização em associações e federações não fazem sentido e isso inicialmente de forma lógica prejudica o indivíduo que está inserido naquela atividade a gente precisa reafirmar e é isso que a cartilha do Lapey fala a gente precisa reafirmar que o jogo é autônomo ele tem um dono e tudo mais mas que os direitos fundamentais direitos humanos tem que ser respeitados dentro desse contexto e que isso vai ser dever do Estado fiscalizar acho que se eu tivesse que dar uma última uma última palavra que a gente está caminhando para o fim acho que eu não poderia deixar de falar isso